A polícia vai contar a história aí, ó Pires aí vai contar a história A corrigedoria agradece as histórias que a gente Ah, sempre, a corrigedoria tá sempre agradecendo a gente, senta aí Pires Boa noite pra galera aí Boa noite a todos, obrigado Senhor, por mais esse momento com os meus amigos aqui Eu tô meio íntimo Eu tô meio íntimo desse cara ultimamente Ah, caralho, você é nosso irmão, caralho Então aí, fazia tempo que eu não vi o Madaliano também Né? Tive uns eventos atrás aí Capitão Telhada, um abraço pra você aqui, viu Opa, um abraço aí pra galera Obrigado, um abraço aí, Telhada Capitão Telhada, um abraço pra ele A galera que tá tentando fazer alguma coisa lá também parece, né, mas a briga é feia ali, viu É, ali é, briga de cachorro grande, né, irmão? A briga é feia Briga de cachorro grande, é isso aí, meu irmão Tamo aqui, quem tava cobrando o Pires, o Pires chegou aqui Daqui a pouco a gente vai contar a história aqui Onde nós demos um resumo da história do Pires aqui pro Corrêa O Corrêa se emocionou Hoje então ele vai desmaiar aqui Porque a história do Pires é uma história Uma história forte, uma história real Uma história que marcou Não só a vida dele, ele nem fala que marcou, né, irmão? Mas marcou a vida de todos os policiais que conhecem o Pires e que não conhece Como o Corrêa, que não o conhecia Mandante, eu vi a foto do senhor fadado, não reconheci Que o senhor chegou aqui E eu Pode ter certeza que eu tenho um respeito muito grande pela sua história Não é por causa de internet, nem de câmera, não Eu Cara, talvez não tivesse a força e a capacidade De lidar com a situação que o senhor É É uma força que eu não sabia que eu tinha também, né? A gente cada dia vai descobrindo ela Porque a briga é Minuto a minuto, né? Do jeito que era, então Você sabe da história muito bem Você viu de perto também, né? A gente tá tentando ainda Não tem nada resolvido Eu não sou forte 100% o tempo todo Mas você pode falar que você não é forte 100% Não, eu sei Mas eu vou falar Só de você estar aqui Disposto a conversar É ou não é, Madaliano? Trocar ideia Fala aí, mano Cara, eu vim no carro Eu venho no carro Outra vez foi a mesma coisa Porque a primeira vez que eu estive aqui foi com ele, certo? E eu venho no carro Nossa, me preparando muito, cara Muito Conversando mesmo com Deus Como eu sempre faço E fiz no dia lá, tal E Pra dar força, né? Porque eu tenho duas lá Três, na verdade Exatamente Que hoje eu considero como filha, né? Pra cuidar, pra ajudar Na verdade ali um ajuda o outro, né? É sempre Ali um ajuda o outro É uma montanha russa que a gente tá vivendo dentro de casa ali Uma hora um resgata o outro Aí o dois resgata um Um resgata dois Aí eu, minha filha, minha mulher Quando minha nora tá lá Ela passa dias lá com a gente É dessa forma que faz A gente tentar honrar A felicidade que a gente viveu com ele Entendeu? Por mais que você caia por alguns momentos, né? É uma história que Que marcou muito a gente E É uma história Cara, é uma história de superação, cara É uma história de superação Porque A gente Não tem Não tem o que falar pra pessoa Num momento desse Você é pai de quatro filhos Mais dois filhos da sua esposa, né? O Madaliano Você é pai, Madaliano? Sim, tem duas meninas Duas meninas Então quer dizer, pô Quem é pai, cara Eu peço a Deus Todo dia Quando eu caio de joelho na minha cama Que eu caio de joelho toda noite, cara Pra agradecer o meu dia E pedir proteção no dia seguinte E eu peço a Deus Toda noite Que jamais O que aconteceu com o Pires Aconteça comigo É uma situação A gente Nunca quer ficar assim, né? Tem que segurar Não tem hora que é É mais difícil Acho que é porque Minha mulher não tá aqui hoje É Não, é Tô mais fraco Você tá mais fraco Aí A gente lembra da Da parte boa, né? Que viveu E começa a puxar isso Porque Essa história Foi combinada com ele Eu não tô Cumprindo Aleatoriamente A gente conversou sobre isso Se fosse do lado dele Ou do meu O mais provável era eu, né? Pela lei da natureza, né? A natureza Que a gente conhece Que ninguém se prepara Pra essa Pancada Mas é Aí a gente vai lembrando Dos momentos bons Vai Vai puxando aquela Aquela memória Porque eu não tive Um momento ruim Com ele Nenhum Nem pequeno Nem nada E aí no final Era mais ainda, né? Porque imagina A parceria de Que nem a gente Trabalhou na mesma CIA, né? Imagina você viver aquilo Com o seu filho Com a sua filha É um bagulho muito louco, pô É Nove horas da manhã Correr Depois assumir as motos Se trombar Na abordagem Apoiar Um Apoiar o outro É um bagulho muito louco Foi o que aconteceu, né? Foi Eu vi os seus stories E os stories dele, cara Vocês estavam correndo Juntos cedo Ele ainda colocou na legenda Né? Treinar aqui Pra conseguir correr Atrás de vagabundo É E aí chegou Que era 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 a missão do moleque O moleque era Você não se importa? O Correio Ele não conhece a história Se você puder contar Não, não me importo Eu tô aqui pra contar a história Inclusive Eu vim Pensando em falar isso E agradecer a vocês, né? Porque Que nem ele falou Através da Da minha história Que é só minha história Não tem Contos Mirabolantes É a minha história de verdade Não tem E aí tem Cara Eu não imaginava Que eu pudesse receber apoio E sentir de verdade O apoio De pessoas que eu nem conheço Exatamente É muito louco isso Vários Vários comentários Várias histórias De pessoas que estão passando Até pior Do que eu E Sem falar Nem vou começar a falar Do Rio Grande do Sul Nem vou falar disso Eu tenho certeza Comandante Que Deus Ele Ele não escolhe os capacitados Mas ele capacita os escolhidos Exatamente Eu Tenho um filho De sete anos Que o sonho dele É patrulhar comigo E eu Eu não tenho coragem De tirar essa coragem De meu filho Sabe? Mas não Não deve tirar não Porque Eu Onde eu conheci as pessoas De maior valor Na minha vida Foi dentro Foi dentro da polícia militar Conheci muita gente Que não presta também Eu também Mas as melhores pessoas Que eu conheci na minha vida Homens Eu acho que você não deve Tirar esse sonho dele Entendeu? Se tiver que sair Vai sair naturalmente O meu filho Eu vou só dar uma resumida Então Porque tem até gente Que estava me mandando mensagem Que falou para explicar de novo Então gente Olha Muita gente que está aqui na live Já ouviu falar essa história Mas não ouviu O seu relato Entendeu? A verdade é que meu filho Entrou na polícia Em 2018 para 2019 Eu estava De licença Estava morando fora do país E aí voltei Por conta Do tempo que eu tinha programado E Para poder Aproveitar A formatura dele Está presente lá E ele entrou na polícia E ele foi um exemplo De polícia Ele desde pequeno Queria ser polícia Ele fez comercial De televisão Mais de 50 Ele fez filme Ele fez um monte de coisa Quando fez 15 anos Ele falou Pai, para mim deu Vou trabalhar de outra coisa Até esperar os 18 anos Para entrar na polícia Não tem conversa Falei, tá bom Eu nunca estimulei Nem também cortei o sonho dele E tivemos a oportunidade De trabalhar junto Para quem ainda não sabe da história Trabalhamos junto Durante 7 meses Na mesma companhia No mesmo horário Então a gente Ele não morava mais comigo Morava próximo de casa A gente acordava Se ligava Um para o outro Vamos correr Vamos fazer um exercício hoje Para poder ir trabalhar Essa era a rotina E quando acabava o serviço Ele queria ir para a minha casa ainda Com a mulher dele E no final de semana Para beber o uísque Era comigo Não tinha conversa E era tudo junto Tudo Quando ele ia para algum lugar Ele ligava Oi, como é que você está? Tudo bem? Não sei o que Viagem junto Eu tive a oportunidade De viajar para fora do país Com ele Conhecer coisas Que eu jamais imaginei Que eu fosse conhecer Na minha vida Tipo lugares Assim Na Ásia Por exemplo Sabe? Cada Um bagulho muito louco Assim Umas histórias Que eu mesmo Acontecendo a história Naquele momento Que estava acontecendo Eu olhava E falava Meu Como que eu estou vivendo isso Com meu filho Cara Isso é muito louco E aí Para resumir A gente trabalhava junto E em um determinado serviço A gente se falou 20 horas Mais ou menos Estava na RPM Lá do 8º Batalhão Ao qual eu agradeço muito Todo o apoio que eu estou tendo Da comandante De todos os oficiais De todos os praças De todos os sargentos Subterim Todo mundo está me ajudando Muito Eu não esperava Esse tipo de apoio Da polícia Porque eu sou Da velha guarda E a gente está acostumado A tomar a pancada Não é a polícia São as pessoas Essa é a diferença São as pessoas Enfim Num determinado serviço De nosso De moto A gente se falou Para recolher Eu Determinamos um lugar Para se encontrar E nessa saída Para ir embora Deu uma perseguição Com dois bandidos Numa moto Que ele começou Ele e o parceiro dele Começou a perseguir E eu escutando o rádio Fui indo no apoio No apoio No apoio E quando eu cheguei Na próximo Eu já estava visualizando Eles A uns 100 metros 80 metros A frente Aí eu vi uma fumaça Saindo E o parceiro dele Gritando Bateu 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 E aí sempre eu ia Para esse tipo De perseguição Principalmente trabalhando Com ele Para qualquer deslocamento Eu ia pedindo a Deus Que protegesse ele Eu sempre pedia E nesse dia Não foi diferente Mas Alguma coisa Tem lá Que Não adiantou Eu pedir Porque já tinha Um plano lá Que Teria que cumprir Enfim Ele bateu A motocicleta Da polícia Numa outra moto E Não teve jeito Ele bateu a cabeça No poste E faleceu Praticamente No meu braço Porque eu tentei Fazer massagem cardíaca Eu tentei Animar Mas quando eu olhava Para o rosto dele Eu sabia que ele Não Não estava Mais lá Tanto que eu não fui Na viatura do resgate Com ele para o hospital Porque eu não tinha condição Eu passei muito mal Na hora lá Escureceu a vista Tudo que você imaginar De pensamento Veio E quando eu voltei Eu só pensava nelas A primeira pergunta Que veio na minha cabeça E agora Como que eu vou falar Para elas Isso Foi muito difícil Mas Eu achei um jeito De falar Achei um jeito De ir contando Devagar Até elas chegarem No hospital Enfim Aí passei tudo Que tive que passar lá Eu não quis Eu ia falar isso Mas assim A parte da PM Que foi lá Não sabia direito O que tinha acontecido Eu fiquei um pouco Na verdade Eu não Não procurei nada Mas o pessoal da PM Que foi Não do meu batalhão Mas a parte de Que vai para dar apoio Lá Sabe Eles não sabiam direito Que era Achava que eu era Só mais um parceiro Bem difícil Essa parte lá Foi no dia Não conhecia A sua ligação Com ele Não Não sabia E aí Agora a gente está Tentando sobreviver Essa Essa marca Que ficou Essa tristeza Que não tem fim Eu sei Mas é O que eu falo Com a minha mulher Todo dia Com a minha filha Com a minha nora A gente A gente não vai conseguir Evitar de passar isso Ou a gente passa Na cama Tomando remédio Ou a gente vai Para a vida E tenta continuar E tenta procurar Momentos Para ser feliz Alguns momentos A gente vai ter De felicidade ali Uma hora ou outra Então é melhor Passar assim Do que passar na cama Ou desistir de tudo Eu não sou De desistir Ele falava Muitos para mim Pai não desiste De nada Esse cara vai ficar rico Ainda Ele falava Ele falava isso Para mim E eu não desisto mesmo Moleque era diferenciado Não desisto Moleque eu tive o prazer De conhecê-lo Já Como eu já falei Aqui numa abordagem Não sabia Que era filho do Pires Você jamais imaginava Jamais Você conheceu ele pequeno Jamais Conheci ele pequeno Eu trabalhei com o Pires Trabalhamos no mesmo batalhão Conheci ele pequeno Aí Um dia eu passando Na radial Vindo do Bico Eu já contei essa história Várias vezes Gosto muito de contar ela E pá Eu Camiseta Calou Camiseta levantou Grampo da minha arma O grampo No gordo da minha arma Apareceu E ele estava do outro lado Ele ganhou O Castro lá no corredor E ele lá no metrô No metrô Ele falou assim Vamos naquela moto Que o cara está armado Capacete Ele foi pela faixa do ônibus E lá na frente Encontrou com a radial E quando eu lá na frente Ganhei pelo retrovisor Eu já fui caindo para a direita Dei seta E fui caindo para a direita Porque eu sabia que ia ser abordado Fui caindo para a direita E ele colou Quando ele colou Eu levantei a mão esquerda Aqui do acelerador Aí ele olhou e falou Ô sargento Castro Me conheceu Sargento Castro Encontra ali Que eu quero trocar ideia com o senhor Aí o pai Acostei O pai disse Ô sargento Me abraçou O parceiro dele Vem me cumprimentou Aí ele falou assim Pô O senhor sabe do que eu sou filho? Falei não sei irmão Ele falou Sou filho do Pires Falei você está de brincadeira Com o seu filho do Pires Ele falou Sou filho do Pires Falei porra Caralho irmão Que da hora E cadê seu pai? Está trabalhando comigo Está lá do outro lado Pô Manda um abraço para ele Caralho Seu pai é meu irmão Caralho Trocando ideia Pá O moleque bonito Tiramos uma foto Eu falei até para o filho Que essa foto me causou problema Em casa Porque nós tiramos uma foto ali Na radial Antes de entrar para o Aricandu Tem um motel ali Naquela rosinha A foto fundo ficou no motel Aí o mulher falou assim Você estava saindo do motel aqui Caralho Eu falei Pô Saindo do motel Caralho Você estava vindo do trampo Lá E me abordou Moleque bonito Ele mandou na hora Para mim a foto Na hora Moleque Maravilhoso Aí eu falei Porra mano Manda um abraço para o seu pai O moleque ficou extremamente feliz Eu queria conhecer o senhor Foi a primeira E a última vez que eu vi o moleque Mas o moleque era fantástico O moleque sensacional Não tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente Mas a gente sempre se falava Falava né Agora não dá mais problema Mas ele Teste o microfone Não fio Som Teste Ele sempre me mandava Os acompanhamentos da Cop Acho que por conta do canal Das minhas ocorrências Ele pegava os acompanhamentos dele Ele me mandava Cara Olha esse pinote que eu peguei Que da hora Pai A gente trocava ideia E eu cheguei a te falar uma vez Irmão Falei Cara Leva os momentos bons Porque Eu E acredito que acho que o Correia também Que eu acompanhei um pouco da história dele Eu queria ter a oportunidade De ter tido um momento desse com meu pai É Eu sei Você sabe da minha história Eu sei da sua história O Correia eu acompanhei um pouco ontem Mas o O meu pai A gente fugiu dele Quando eu tinha 5 anos de idade Meu pai foi preso por estupro Por receptação Você sabe da história Ele abordou o pai dele Não Não Com 5 anos A gente mudou de estado Fugiu do meu pai A gente só voltou Quando soube que ele estava preso Caralho Não sabia dessa história não Eu acredito a minha mãe Forjou o sequestro meu e da minha irmã Falou pra minha mãe que tinha me matado O cara Caralho Tem uma ficha criminal enorme O meu maior medo era não conseguir entrar pra PM Por causa disso Graças a Deus eu entrei E 20 anos depois que a gente fugiu dele Eu abordei ele Mas não porque ele era meu pai Que tinha feito aquilo Porque ele estava respondendo um homicídio E ele podia estar procurado a revelia Quantos a gente já não pegou procurado a revelia Exatamente Agora Você chegou a abordar ele? Abordei ele E ele te reconheceu Operação Verão Campos do Jordão Com o parceiro Vi ele Buzinei Voltei Vai mão pra cabeça Virou de costa Dei a geral nele ali Virou de frente Falei E aí Você lembra de mim? Só que eu estava de capacete Com o maior cara de deboche do mundo Porque na época que eu era pequeno Ele era brabo Ele era costa quente lá na cidade Ele era o bandidão lá de Campos do Jordão Com cara de deboche Não lembro Não conheço não Tirei o capacete Coloquei na moto Voltei Falei E agora Você lembra de mim? Com cara de vergonha Ele abaixou a cabeça E fez assim Falei Fala pro polícia aí do lado Quem que é você? Eu sou o pai dele Caralho E o polícia tirou foto O polícia que estava comigo Tirou foto da abordagem Eu tenho a foto Depois eu mostro no off pra vocês Sem legenda E posto lá no Instagram Sem borrar E depois eu posto Borrando E aí eu falei Agora fazendo o gancho Que você estava falando naquela hora Não tinha tudo pra ser Vagabundo? Não tinha desculpa pra ser vagabundo? Pra ser bandido? Eu já disse isso comandante Que o mesmo problema que faz surgir o vilão Faz surgir um herói É a forma como você internaliza Como você vai receber aquilo ali Vai lidar com aquilo Você para pra ouvir a história individual de cada um Eu não conheci seu filho O sentimento que eu nutro em mim Que estou nutrindo em mim ouvindo o senhor falar É de respeito e empatia Por ser um colega de farda E eu me coloco muito no lugar Tudo que eu tenho na vida São meus filhos Eu fui abusado pelo meu pai É a nossa maior riqueza Eu tinha dois anos de idade Eu não lembro Eu tive uma família que me deu muito amor E tudo que eu peço a Deus Nas minhas orações É que se eu vim algo de ruim Pros meus filhos Que o guarda-chuva seja eu Que venha pra mim Sim, é isso que a gente sempre pensa Eu não consigo Eu falo isso assim Tudo que o senhor contou a história Eu coloquei o rosto do meu filho no lugar Eu imagino que muitas pessoas As pessoas fazem isso E eu tento sempre Levar uma coisa que eu ouvi de Deus Numa das madrugadas acordado Que foi Que a minha história Ela é Ela é difícil A gente está aqui na terra Para passar essas coisas aí Certo? Exatamente E ela de alguma forma Está ajudando alguém Ou quem está passando Ou quem nunca Pensa em passar Ou quem Um dia pode passar Porque eu estando Estando do jeito que eu estou Com a minha família Não está fácil não Mas Vai ser um exemplo Para alguém Porque essa pessoa Que passar alguma coisa Lá na frente Vai falar Puta, eu lembro Alguém conseguiu O que eu vi Superou Conseguiu Não superar Não é superar Não superar você não vai Mas ela só conseguiu Continuar a vida Exatamente E era o que Era o que ele queria É, pô É o combinado É o que eu falo Para todo mundo É o combinado Porque uma certeza Eu tenho Para dizer para o senhor Eu não sei a sua fé A sua crença Uma certeza eu tenho Por mais que me digam O que é mentira Tudo que eu estou vivendo E eu estudo muito Existe um céu Sim E seu filho Ele tem um lugar lá Ele tem uma moradia lá Reservada para ele Porque a palavra de Deus fala Guardei a Combati o bom combate Guardei a carreira A gente não tem como Entender algumas coisas Eu sonhei Eu já sonhei duas vezes Uma A primeira não foi com ele Você contou lá No clube de tiros Eu contei para você Conta pessoal Eu sonhei com meu pai Meu pai era a polícia também Ficou muito tempo no bombeiro Meu pai é das antigas Pegou Joelma Andraus Os incêndios fodidos Que teve no Brasil Ele pegou E ele era o meu herói Certo? E eu senti muito Quando ele faleceu Eu tinha batido a rocam Lembra? Eu quebrei a coluna Eu estava internado O dia que meu pai faleceu Estava internado Eu não podia andar Eu fui para o enterro Do meu pai Com Com o médico discordando Fez minha mulher Assinar um termo De responsabilidade Se eu ficasse aleijado Era por meio dela Porque eu não podia Sair do hospital Mas o meu pai faleceu Não tinha como não ir Era no interior Eu agradeço O meu irmão de alma O André Que foi ele Que no momento Viu aquela necessidade Foi, alugou uma cadeira de roda Pegou o carro dele Me levou até Rio Claro Na cidade onde meu pai Estava sendo enterrado E esse André É meu irmão mesmo Irmãozão de alma Ele mora em Israel Hoje Caralho Eu agradeço muito ele Ele sabe disso A gente se fala quase todo dia Enfim E aí Foi indo Foi indo Foi indo E a gente Sabe que a história Vai ajudar alguém De alguma forma E eu também Estou recebendo muita ajuda Porque essa força Que eu falo Que a gente recebe Das pessoas Que estão presentes E da internet É um negócio maluco Energia boa É uma energia De verdade Cara Eu só Eu só Eu só posso Dar certo Não é possível Eu não vou Eu não posso desistir Eu tinha um respeito Pelo meu filho Castro E pela minha filha Não estou falando Da mulher De parente Estou falando dos dois E tenho até hoje Pela minha filha É respeito de verdade De saber admirar o filho As qualidades Dele como ser humano E dela Como é que eu vou viver De outro jeito Se eu era Se eu Eles cresceram Dessa forma Conhecendo Sabe um filho Com 15 anos Que chegava num ambiente Onde tinha adultos Que não tem muita maturidade Já olhava pra mim Assim E já se ligava Que não dá nem pra conversar É assim mesmo Ainda bem que você já está se ligando Eu falava pra ele É isso aí E a gente foi criando assim Como é que eu ia viver De outra forma agora Exatamente Eu tenho que agradecer a Deus Essa experiência que eu tive Com ele de 26 anos A gente A gente Se você tivesse pegado A época dele na polícia Você não ia Não ia ter como Ia cair os dois Na moto A gente concorria De ocorrência Um dia ele pegou Um procurado O moleque era pista quente Ele pegou um procurado Sete horas da noite A gente saia às 21 Falei Ô seu recruta Você está se gabando Porque você pegou um procurado Falei Me dá 20 minutos Que da hora Eu não peguei Olha caralho Solicitante de uma ocorrência Falei pra cara do cara Falei Você chamou a viatura Você Falei Eu não estou acreditando não Vem aqui Pega seu documento Foi ver Procurado O cara que ele chamou Foi embora A mulher do cara veio Mas você vai levar meu marido Falei Vou ele é procurado Liguei pra ele Falou Vagabundo Você está no 30 Estou encostando aí Com o procurado Escuta o rádio Que eu vou jogar agora Seu recruta Vamos que vamos Seu recruta E porra Foram muitas coisas boas Que vivemos Não tem como Você vê Todas as pessoas Têm os problemas Você teve esse problema De perder o filho Madalena aí Contando essa história Que eu não conhecia Não conhecia essa história Madalena É meu amigo Essa é uma história Cara Triste Porque porra mano A gente tem um pai Como Eu sempre tive meu pai Como o ícone da minha vida Irmão E o meu avô Eu falei pra minha mãe Ela não acreditou O pessoal falou Que ela falou Como ela deve terminar a história Exatamente Acabamos cortando Você estava no final Da abordagem dele Você estava no final Da abordagem Você lembra de mim Fala pro polícia Quem é você Eu sou pai dele A polícia estalou um olho Mas ficou ali Manteve a postura Teve uma hora Que ele deu uma disfarçada Ele tirou uma foto Depois ele me mandou Aí eu peguei E falei Dá o documento aí Puxei o RG dele no cupom Deu lá Inquérito de processo Ele estava respondendo O 121 O homicídio E aí Não contente Eu fui no Sinesp Pesquisei Fui no CNJ Pesquisei Porque a gente sabe Que às vezes O copom fala A informação cruza Ah não está procurado E no outro está procurado E às vezes procurado No outro está Às vezes está em um sistema No outro ainda No outro atualizou a informação E aí Eu fui lá Eu ouvi o documento dele Ele falou Não, o filho Agora é filho Agora é filho Ele falou Não, eu comecei Com essa vida aí Depois que sua mãe Largou de mim Falei Meu, na moral Eu nasci em 90 Sua primeira passagem Em 87 Você vai meter essa Para cima de mim Porra, ainda quer enganar Ele falou Não, eu sei o que você Quer fazer comigo Eu falei O que eu quero fazer com você Ele falou Você quer me bater Você quer me matar Você quer me forjar Eu falei Ah é? Eu falei Eu usei disso aqui Para abusar Eu te xinguei Eu te agredi Eu fiz alguma coisa Ele falou Não Eu falei Então está aqui o seu documento Você está liberado Dispõe da polícia militar E você vai falar Para quem veio falar isso Para você Como que você foi abordado E que daqui para frente Fique bem claro Que essa abordagem Mostre que você Está do lado de lá E eu estou do lado de cá É Quem corre pelo certo Aqui sou eu Quem corre pelo errado É você Eu não vou fazer nada disso Que você está falando não Acho que foi um alívio Falar isso para ele Agora se você vier atrás Da minha mãe Como você fez recentemente Querer causar Fazer alguma coisa E aí eu vou atrás De você na folga Você vai se enrolar E você sabe Como é que funciona É Nunca mais A noite eu encontrei Minha mãe na casa Da minha avó Falei Vocês não sabem O que eu abordei hoje Ela quem? Eu falei O pó de arroz Esse era o Apelido dele O apelido dele Por que será né? É E ela falou Ah mentira A hora que eu mostrei a foto Eu não sei se ela lembrou De tudo que ela passou Ela começou a chorar Eu falei Mas você fique tranquilo Que ele não vai vir mais Atrás de você não Porque se ele vier Ele sabe o que vai acontecer Vai arrumar problema Nunca mais Caralho